Olá, bom dia pra você, o Replay tá na área ao vivo nesta quinta-feira, você já pode participar aí com a gente nas redes sociais. Vai lá no Twitter, hashtag ReplayTVJornal, coloca o seu comentário pra ele aparecer aqui durante o programa. Ou então você pode comentar também na nossa página da TV Jornal no Facebook pra interagir aqui com a gente também. Veja agora quais são os destaques do programa de hoje. Esporte perde para o Botafogo na Ilha do Retiro e entra na zona de rebaixamento. Desde julho, os rubro-negros não vencem em casa. Não tem lamentação, a gente tem que levantar a cabeça, tem um jogo já domingo, não tem tempo. Você vai ver também que por causa dos salários atrasados, jogadores do Santa Cruz ameaçam não treinar até o jogo contra o Boa Esporte no sábado. Vamos encontrar com a diretoria e conversar e ver a situação e ver qual o caminho que tomamos. E ainda um bate-papo com dois atletas do Náutico em um local bem diferente. E pela série A2 do Campeonato Pernambucano, o Pesqueira levou a melhor no primeiro confronto da final. O time venceu ontem o decisão por 1 a 0. O jogo da volta, a grande final vai ser no domingo, no estádio Arthur Tavares, em Bonito, às 3 da tarde. A Águia tem a vantagem do empate na partida, onde será conhecido o campeão que vai ter direito a disputar no ano que vem a chave principal do torneio. Boa sorte às duas equipes aí. E olha só, gente, na França, o técnico Tite vai comandando os treinos da seleção, que encara o Japão amanhã. Pelo menos cinco mudanças são esperadas no elenco. Os zagueiros titulares devem ser Thiago Silva e Gemerson. No treino desta quarta-feira, também entraram no time Fernandinho no lugar de Renato Augusto, Juliano na vaga de Paulinho e Danilo na posição de Daniel Alvias. A consolidação de uma vaga no grupo da seleção é o trabalho do dia a dia no seu clube, os resultados que você obtém ali. E, claro, oferecer segurança e um jogo sólido sempre que você tiver a oportunidade de jogar. O Meia William será o capitão do time no jogo de sexta-feira contra o Japão. Felipe Coutinho, que era dúvida, treinou. E deve ficar à disposição de Tite. Já o Meia Diego, do Flamengo, está vetado. Obrigado também, Humberto Júnior, está mandando aqui mensagem para a gente. Os motoristas do Brenan Plaza, o Netson, está dizendo beijo para vocês, viu? Olha só, vamos dar um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre um evento de MMA que vai acontecer hoje no Recife. A gente volta já. Você que sempre sonhou em se tornar engenheiro ou arquiteto, a sua hora finalmente chegou. Na FACIP, você terá acesso a laboratórios super modernos, contará com um programa gratuito, dedicado a colocar você no mercado de trabalho, com orientação individual e plano de carreira, além de contar com parcelas que cabem no seu bolso. Transforme a sua vida. Venha para a FACIP. Acesse FACIP.edu.br barra PagFácil e veja como a especialidade pode caber no seu bolso. A maior rede de móveis e eletro de Pernambuco chegou ao Shopping Tacaruna. E amanhã, a partir das nove da manhã, você irá encontrar ofertas imperdíveis. Fogão ou micro-ondas, só duzentos e oitenta e nove à vista. TV Centro Chiba de trinta e duas polegadas, por doze de noventa e quatro e noventa. Smartphone Samsung J5 Prime por apenas seiscentos e noventa e nove reais. Santu e cheira, só vinte e nove e noventa à vista. Cama Box, orto bom, por doze de dezenove e noventa. Milena Móveis e Eletro. Pernambuco compra aqui. Já estamos de volta ao vivo com o replay. Gente, olha só, hoje é dia de artes marciais mistas no Recife. A cidade vai sediar a quarta edição do PF Fight MMA. O evento, que não acontecia desde 2010, começa às sete e meia da noite, na quadra Milton Bivar, no Esporte Clube do Recife. E o card vai ser formado com doze combates. A luta principal será entre os atletas Civaldo Formigão, do Pará, e o pernambucano Antônio Nego. Os ingressos custam entre 30 e 150 reais a mesa para quatro pessoas. Podem ser adquiridas no local do evento lá na hora também, viu? Agora, vamos falar de futebol? Vamos falar do Náutico? Você vai conferir um bate-papo com dois atletas em um local diferente dos gramados. Eu estou falando do goleiro Jefferson e do zagueiro Felipe Gabriel, que falaram de tudo, viu? Veja na reportagem do Fábio Leves. Essa dupla que está passeando aí no shopping é conhecida. Na verdade, 2017 fez eles passarem de anônimos a titulares do Náutico. O goleiro Jefferson ganhou a posição depois de seis anos no Timbu, com a saída de Thiago Cardoso. E é um dos poucos destaques positivos no Alvirubro esse ano. Apesar da dificuldade que a gente vem encontrando, mas para mim, pessoalmente, está sendo bem aproveitado. Vou ter a chance de estar estreando a equipe principal e mostrando um pouco do meu trabalho. Para o zagueiro Felipe Gabriel, de apenas 20 anos, a chance veio de repente. E ele não desapontou. Tanto que fez 22 jogos nesta Série B. Os melhores formando dupla com o Breno Calixto. Muito importante, né? Eu que era da base e tal, subprofissional, consegui criar minha oportunidade de jogar. É, mas esse passeio aqui não foi só para bater papo, não. É que o Felipe vai para a agulha, fazer mais uma tatuagem. A oitava, o Jefferson, que também tem um monte, foi dar aquela moral para o amigo. Soube que você vê porque ele tem medo de vir só, porque dói, é isso? Sem nada, rapaz. A gente está acostumado já. É só para dar um apoio moral mesmo. No estúdio, o processo começa com a escolha do tipo da letra. O tatuador é experiente. Inclusive, em atender a galera do futebol. Tem o pessoal do Santa Cruz também, o Thiago Costa, lateral. Quero mandar um abraço para ele. Foi um dos caras que viraram amigo. Tem o Pitbull, o atacante lá. Tem o Júlio César, que era do Náutico. No tempo que era do Náutico, ainda eu tatuei ele. Tinha um do esporte também, o Gilberto, que agora está no São Paulo. Destaque. Tem uma galera boa. A gente costuma fazer amizade. E é uma clientela. Eu até ganhei um destaque por isso, né? E fico feliz. Mas antes de começar, vamos saber o significado da tatuagem. Minha esposa perdeu o bebê, né? Com seis meses. Aí eu queria fazer essa homenagem. Uma pena, né, Felipe? Mas a homenagem é bonita. Mesmo acostumado a se tatuar, o zagueiro não esconde um certo sofrimento com a agulha pintando a pele. Não muito, não. Mas deu para se portar a dor. Mas a dor da agulha no corpo não é maior que o desconforto de estar a um passo do rebaixamento à Série C. Isso mesmo com a melhora no segundo turno da competição. Quando Jefferson e Felipe ganharam mais espaço. Alguns minutos de trabalho do Willer. Conversa vai, conversa vem, para distrair um pouco. E então... O trabalho do Willer está sendo concluído aqui. O nome do filho do Felipe Gabriel vai ficar gravado na pele. Para a posteridade, para o futuro. E por falar em futuro, o que é que será que 2018 reserva para essas duas feras alvirubras? Felipe Gabriel ainda negocia permanência no clube. O contrato termina agora no fim do ano. O futuro está aberto ainda no clube. Não cheguei a reenobrar o meu contrato ainda. Daqui para frente, eles sabem. Jefferson tem vínculo até o fim do ano que vem. Espera uma valorização depois das boas atuações este ano. Em 2018, traga alegria, né? Para nós jogadores, para a torcida do Náutico, que está precisando. Mas no momento, a gente não vem conversando sobre isso, até porque tem um contrato longo ainda. Pelo menos, se depender da vontade do tatuador, alvirubro de coração, os dois continuam em 2018. Para fazer novas tatuagens e para ajudar o Timbu a viver dias melhores. Não quer ver esses caras longe, né? Não, 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 não. Na verdade, eu tenho orgulho deles. Eu conheço eles desde a base. Eu tenho os dois como os de saque do meu time hoje em dia. Eu sei que o time não está em uma boa fase, mas eu fico feliz por esses dois estarem muito bem. Tudo que é bom para o S&P Play. Legal. E olha só, depois do empate contra o Vila Nova, o Santa Cruz chegou ao Recife. E ainda no aeroporto, os jogadores falaram sobre salários atrasados e também da possibilidade de não treinar hoje diante desse problema. Na volta do Santa Cruz ao Recife, uma certeza. A programação não prevê folga, mas nesta quinta não vai ter treino no Arruda. Vamos encontrar com a diretoria e conversar e ver a situação e ver qual o caminho que tomamos. Mas a princípio, amanhã vai ser só uma conversa, não terá treino. O motivo? Salários atrasados e promessas não cumpridas por parte da diretoria tricolor. Realmente, no começo da semana, teve uma conversa com a diretoria a respeito da situação dos quatro meses de atraso de salário. E ficaria acertado que eles acertariam um mês até o jogo contra a equipe de ontem, a equipe do Vila Nova, dos jogadores, a comissão técnica e dos funcionários. E foi só feita dos jogadores. E alguns receberam. O empate com o Vila Nova complicou mais ainda a situação coral. Por isso, tem gente pedindo desculpas à torcida. O que eu falo para o torcedor é que nós vamos tentar lutar. É isso. Peço desculpa pela situação que o clube vem passando. Mas que também a gente tem as nossas responsabilidades, mas que também tem que ser dividida. E o torcedor sabe muito bem do que eu estou falando. A expectativa vai ficar por conta dessa reunião marcada para a tarde de hoje. Mas o que se espera mesmo é que tudo se resolva. O Santa precisa vencer. E com urgência. Nós temos uma conversa marcada com o pessoal. Vamos ver o que vai ser colocado para a gente. Mas o pensamento do grupo até então é a gente tentar ainda jogar e fazer os pontos necessários que a gente precisa, que é com vitórias. Pois é, a informação que a gente tem é que não vai ter treino mesmo hoje. Só essa conversa dos jogadores com a diretoria. Agora, passando para o esporte, na Ilha do Retiro, o time continua amargando o histórico de não vencer uma partida em casa desde julho. Desta vez foi o Botafogo que bateu os cubros negros diante de um bom público. A torcida do esporte queria voltar a ganhar em casa, mesmo que fosse no grito. Casar! 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 A turma é dentro do gol! É dentro da turma! Esporte! 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 Logo, logo, eram mais de 24 mil gritando e homenageando o goleiro Magrão durante a entrada das equipes. É o melhor goleiro Magrão! E nesse embalo todo, o time começou querendo o jogo, ameaçando com Richelli e com Rogério na sobra. O chute de Osvaldo obriga Gatito Fernandes a sexto carro. Mas, por ironia do destino, o ídolo Magrão se atrapalha com os pés e Bruno Silva fica com o gol aberto para mandar para dentro. Que chato para o Magrão, hein? Logo em noite de homenagem. E enquanto os cubros negros lamentavam, Marcos Vinícius conduz, limpa para a perna direita e manda no canto baixo. 2 a 0 o Botafogo aos 18 minutos de partida. Aos 23, Daniel Paulista já tenta mudar alguma coisa. O Marquinhos no lugar de Wesley. Mas o Botafogo continua chegando. Brenner não faz o terceiro porque Magrão impede. Do outro lado, Rogério sobe bem, mas cabeceia mal. O segundo tempo começa com a bafa do esporte. Gatito defende o primeiro chute e Osvaldo manda o rebote por cima. Marquinhos também tenta vencer o goleiro paraguaio, mas ele defende em dois tempos. Só aos 40 minutos sai o gol rubro-negro e namarra com o artilheiro André. Patrick luta pelo empate, leva perigo no chute. E na pressa, Riccieli erra feio. Guilherme quase mata o jogo. Ainda resta um lance. O Botafogo também erra. Osvaldo avança, mas é prensado. A vitória na ilha, de novo, não veio. Mas o Z4 chegou. Isso é reflexo de quatro anos com a diretoria medíocre, que nunca ganhou nada. Ganhou um pernambucano roubado, porque o pernambucano é do salgueiro. Jogadores que mandam no clube, isso é uma vergonha para o clube. Com o time na zona de rebaixamento, a pressão cresce ainda mais. E se a sina de não ganhar em casa continua, agora o esporte se vê na obrigação de buscar pontos fora. E já a partir de domingo, contra o Lanterna Atlético Goianiense. Não tem lamentação. A gente tem que levantar a cabeça. Tem um jogo já domingo, não tem tempo. É um jogo atrás do outro. Um jogo onde a gente tem que buscar essa vitória a qualquer preço. Até porque agora a gente está dentro da zona de rebaixamento. Então a gente tem que buscar esses pontos e a gente vai conseguir isso para sair dessa situação. Com a derrota, o esporte entrou na zona de rebaixamento. Agora os rubro-negros ocupam a 17ª posição e estão com 36 pontos. Três jogos completam a rodada esta noite. Próximo desafio do esporte é domingo, contra o Lanterna da competição, o Atlético de Goiás, às 4 da tarde, fora de casa. E um torcedor do esporte do município de Condado, na zona da Mata do Estado, revoltado com a derrota do time, jogou gasolina e ateu fogo no próprio corpo. Severino Nascimento da Silva, de 54 anos, teve queimaduras nos braços, nas pernas e no tórax. 17% do corpo queimado. Torcedor está internado no Hospital da Restauração e o estado de saúde dele é estável. TV Jornal Meio Dia vai trazer outras informações sobre esse caso. Deixa eu só passar rapidamente aqui pelo Facebook. Obrigada, Tami, que está conectada aqui com a gente. José Silvestre, Erinaldo também. Muita gente revoltada aí com a situação do esporte também. Luiz Fernando falando que 20 mil torcedores decepcionados em campo também. Pessoal já falando que o Santa Cruz é Série C. É Erika Nascimento também. Veroca que está conectada. Obrigada, viu gente? A gente volta amanhã às 11h25. Vocês já sabem, né? Tudo que é bom merece replay. Tchau, tchau. Até amanhã. TV Jornal Pernambuco.